Gente, olha, qual foi a última vez que você ouviu falar de assalto a ônibus? Tem um bom tempo, né? Pois é, hoje ocorreu um assalto a um coletivo, deixando uma pessoa desesperada. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa trazer informações importantes para a gente, de onde aconteceu esse assalto, onde é que o ônibus estava localizado nesse momento, e o que é que essa figurinha fez? Me parece que levou pertences de um, dois, três celulares. O que é que essa figura queria dentro do coletivo, Maria? Como você falou, Wilson, fazia tempo que a gente não trazia esse tipo de notícia, pelo menos segundo dados da SSP, Secretaria de Segurança Pública, né? A gente não tem os dados em números, né? Mas, pelo que se sabe, o último aí, que foi relatado, registrado, ocorreu no mês de maio. Junho, para você ter uma ideia, não teve nenhum assalto a ônibus. Esse assalto aconteceu num ônibus que fazia a linha Clima Bom Ponta Verde. Então, ali no bairro do Farol, dois homens e uma mulher entraram, então, no ônibus, anunciaram um assalto dizendo que estavam armados. Mas os passageiros que estavam no interior do ônibus disseram que não ter visto nenhuma arma, nenhum revólver, mesmo eles dizendo que estavam armados, né? Eles levaram aí o celular de uma vítima, de um dos passageiros. Dentre as vítimas, né, tinha um rapaz, um jovem de 17 anos, que ficou bastante, entrou em choque, realmente, ao ver os assaltantes ali. Ninguém sabe se agiram com agressividade. Ele precisou de atendimento médico. Então, a gente vê até nas imagens a movimentação de muita gente fora desse ônibus, né? Segundo ainda a ocorrência dos policiais, ninguém ficou ferido, né? A gente sabe que houve uma redução nos assaltos a ônibus justamente porque é muito difícil ter circulação de dinheiro, né? Na verdade, não tem mais, não tem cobrador, né? As pessoas utilizam o cartão. Mesmo assim, ainda alguns assaltantes entram nesses ônibus para assaltar, para roubar o quê? Pertensos pessoais, roubar bolsa, às vezes pede dinheiro dos passageiros, né? E o principal item aí é o celular, né? Muitos desses assaltos estavam ocorrendo, mas nos pontos de ônibus. E dessa vez foi registrado aí esse assalto que deixou, é claro, os passageiros em pânicos, principalmente aqueles que nunca passaram por uma situação como essa. Mas, pelas informações da polícia, apenas esse adolescente, né? Um jovem de 17 anos que precisou de atendimento médico porque ficou bastante nervoso com a situação. É com você aí no estúdio, Wilson. Pois é, Maria, a gente não... Fazia muito tempo, né? Inclusive, houve uma diminuição considerável com aquelas blitz que aconteciam, inclusive, nas paradas de ônibus, né? Feita pela polícia e tal, para poder, de repente, pegar uma figura que estaria ali dentro do coletivo com a intenção de assaltar. Fazia tempo que a gente não via as pessoas reclamando ou ações como essa, como você bem citou. A última foi agora, no comecinho de maio. Em junho nós não tivemos nenhuma intercorrência e agora, em julho, apareceu essa figurinha, que, aliás, não é a primeira vítima, viu? Eu acabei de receber informações agora há pouco aqui de que nessa mesma linha deve ser o mesmo figurinha que está aprontando. Então, já é uma pessoa conhecida. Outra coisa, Maria, os ônibus hoje têm o seu circuito de TV. É fácil de localizar, né? A polícia vai localizar. Eu só espero que esse jovem que ficou desesperado, porque eu não sei se ele usa arma ou não, Maria, mas ele usa muito terror. Eu vou te matar, mesmo que eu te roube, eu vou te matar o tempo inteiro. Por isso que o garoto ficou desesperado e acabou, então, entrando em choque e foi levado para atendimento. Espero que esteja bem. Quero mandar um abraço ao seu João Alves. Obrigado, seu João Alves, pela confiança no programa e, se Deus quiser, seu filhão vai ficar bem, está tudo certinho, viu? Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Vamos continuar acompanhando e trazendo aí a ação da polícia para que esse vagabundo seja preso e punido no rigor da lei. É o que a gente espera. Obrigado, Maria, mais uma vez pela sua participação. Você volta daqui a pouquinho com mais informações.